A principal informação dessa manhã no Inter é a suposta rescisão contratual de Carlos Depena. A informação foi divulgada, primeiramente, pelo jornalista André Hernan e confirmada por outros colegas jornalistas aqui do Rio Grande do Sul. Segundo essa informação, Depena não é mais atleta do Internacional, teria rescindido o seu contrato que iria até o final do ano. A informação foi divulgada por diversos veículos de imprensa aqui no Rio Grande do Sul, mas teve uma reviravolta agora há pouco. Isso porque Depena utilizou o seu perfil no Instagram para afirmar que não rescindiu nenhum contrato. Segundo ele, ele segue treinando em separado, mas com muita vontade, desejando muitas coisas boas para o Internacional, mas que vai tomar a melhor decisão possível no momento correto. E nega que tenha rescindido o contrato com o Internacional. Ou seja, Carlos Depena acaba desmentindo as informações de diversos colegas jornalistas e veículos de imprensa. Segue treinando separado, está fora dos planos do técnico Eduardo Cudê, mas segue com vínculo com o Internacional. Não rescindiu o contrato nenhum. E já quero aproveitar esse gancho também para falar sobre a situação de Gabriel. Porque, afinal, o Gabriel também está afastado, também está treinando em separado. Isso porque, então, a situação é muito parecida entre os dois atletas, entre ambos os jogadores. Mas o Gabriel, a informação que eu tenho é que está fazendo um jogo mais duro nos bastidores para realmente sair do Internacional. Embora ele siga afastado, siga treinando separado, não é do desejo do jogador facilitar a vida do Inter por uma rescisão. E mais uma informação importante. São dois jogadores muito queridos no elenco do Internacional. São dois jogadores que os colegas, que o elenco do Inter gosta muito. E essa situação nos bastidores, no dia a dia dos jogadores do Internacional, estas duas situações envolvendo o Gabriel e o Depena, não tem pegado muito bem. Tem desagradado os jogadores do Internacional, que não concordam com a maneira que o Inter está lidando com ambos os atletas, que está lidando com ambos os colegas de elenco deles. Então, essa maneira, este afastamento de não permitir que ambos os jogadores treinem com o restante do elenco, treinem com seus companheiros, não está pegando bem no vestiário do Internacional. Não está pegando bem no dia a dia do Internacional. Os jogadores, os colegas de Depena e Gabriel, não estão gostando da maneira que ambos estão sendo tratados. Ou seja, estão dando todo o apoio e estão do lado dos jogadores, dos seus colegas e não necessariamente do lado do Internacional nessa situação. Há quase que um consenso interno por parte dos jogadores do Inter de que essa situação poderia ser melhor conduzida, que Depena e Gabriel não deveriam ter sido afastados, mesmo que estivessem fora dos planos, mas que poderiam seguir treinando com o restante do elenco, seguir trabalhando com o restante dos seus colegas. Então, é uma situação que acabou gerando este incômodo por parte do elenco do Internacional. Aliás, por parte da maioria do elenco do Internacional. E eu já quero pegar essa situação, principalmente do Gabriel, e fazer um gancho. Isso porque o Magrão disse ontem, ao chegar na Argentina, para o confronto do Inter contra o Belgrano, que o Inter detectou o problema que acarretou na eliminação do Campeonato Gaúcho. E ele disse o seguinte, que o problema principal que foi detectado pelo Inter foi a falta de um primeiro volante. De um primeiro volante marcador. E sim, o Inter estava com Arangues e Bruno Henrique. Ambos não marcam grande coisa. E nessa parte eu concordo. Mas tinha também no banco de reservas o Rômulo. E aí eu vou puxar ele. Tinha também o Gabriel, que não está sendo sequer relacionado. Um jogador que não tem uma grande altura, não é um jogador forte, alto, mas é um jogador de muita marcação. É um volante mordedor. E que, veja só, poderia muito bem suprir essa necessidade. Esta carência que, segundo o Magrão, acarretou na eliminação do Inter nacional para o Juventude. Mas, de verdade, eu espero que esse discurso do Magrão seja um discurso somente externo. Somente para a imprensa. Porque se realmente o Inter detectou que o grande problema para a eliminação para o Juventude dentro de casa foi a falta de um volante marcador, as coisas estão mais erradas do que eu esperava. Porque, obviamente, o Inter não foi eliminado por causa disso. Mesmo com a ausência de um volante marcador, mordedor, como a gente fala, o Inter tinha obrigação de vencer o Juventude. O Inter tem muito mais time do que o Juventude. Tem uma equipe muito mais qualificada do que o Juventude. Não foi a falta de um volante marcador, um volante mordedor, que fez o Inter ser eliminado. O que fez o Inter ser eliminado foi não ter jogado futebol. Não ter imposto o seu elenco superior, a sua superioridade técnica, a sua qualidade. Foi justamente o técnico Eduardo Cudê não saber lidar com a estratégia adotada por Roger Machado. Não foi a falta de um volante. Ao meu ver, essa análise, se realmente for interna, interna, se realmente esse discurso também acontece internamente dentro do Internacional, é uma análise muito rasa. E que aí sim tem que ligar o sinal de alerta para o torcedor colorado. Porque, pô, se quem está comandando, se quem está no dia a dia realmente entende que o que ocasionou a eliminação precoce em uma semifinal de gauchão foi a falta de um volante, é porque tem coisa errada. É porque não viu o óbvio que o Inter não conseguiu se impor mesmo tendo um elenco muito superior. Era obrigação do Internacional, mesmo com a ausência de um volante marcador, como disse o Magrão, vencer e vencer bem o Juventude. Óbvio, o Juventude também é um time de Série A, mas há um abismo de qualidade, há um abismo de elenco, há um abismo de jogadores à disposição do técnico Eduardo Cudê e do técnico Roger Machado. Então não foi pela falta de um volante. Mas se o discurso era esse, o Inter tinha um no elenco, acostumado a marcar, embora não tenha voltado 100% da sua lesão, a gente sabe disso, foi uma lesão grave, mas que tem características que o Magrão estava cobrando e falando nessa entrevista, justamente de uma marcação mais forte, de pegar, de chegar junto do adversário, que era o Gabriel, que justamente foi afastado do elenco porque o Inter entende que ele não pode ser útil, que ele não se encaixa no esquema de jogo do Internacional. Então tem que entender. Afinal, o Inter quer um volante marcador, o Inter quer um volante mordedor, porque se quer e acha que precisa, o Gabriel tem sim essas características e se encaixa neste modelo de jogo se realmente é o que o Inter quer. E se não quer realmente, então o Magrão não pode usar isso como desculpa em entrevista para justificar a eliminação para o Juventude. Então assim, há uma incoerência nos discursos e um discurso, ao meu ver, muito problemático e preocupante por parte do Magrão. Mas antes da gente encerrar esse papo, eu já te convido a comentar por aqui. o que você está achando da maneira que o Inter está conduzindo as situações do Depena e do Gabriel. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E sempre muito importante, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! e tchau, tchau!